Olá queridos, graças e paz a todos vocês. Danilice tem mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista do terceiro trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição do terceiro trimestre, dessa revista, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia, queridos. E agora nós já estamos na lição de número 1 dessa terceiro trimestre, que vai ser aplicada também essa lição no dia 2 de julho de 2023. E o título dessa primeira lição do terceiro trimestre, A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Nós temos aqui também o texto dessa lição, se encontra em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, está escrito assim. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja só, querido, na verdade prática, diz aqui o comentarista, A Igreja deve resistir ao Espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável, querido, com a autoridade da Palavra de Deus. Temos que estar afiados na Palavra de Deus. Nós temos aqui também os versículos para leitura diária, queridos. Se você vai fazer uma reunião, um culto no lar, se você quiser fazer de acordo com a lição, tem aqui todos os versículos. Olha só, tem até o tema para você fazer essa reunião. Aqui tem para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até no sábado, que no domingo já é a lição. Então, tem todos esses versículos aqui. Temos aqui também os versículos-chave para leitura bíblica em classe. Se encontra em Apocalipse, capítulo 17, versículo de 1 a 6. Nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, ficar muito cansativo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. Que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Querido, desde já eu quero pedir para você nos ajudar, continuar nos ajudando, você compartilhar nossos vídeos. Olha só, nós estamos com a nova forma agora de trabalhar aqui com nossos vídeos. Como assim? Cada vez mais, para a glória de Deus, facilitando para você, para o irmão, para a irmã, para o obreiro, para o jovem. Olha só, se você está em algum lugar, muitas das vezes a revista não chegou para você. Talvez a revista não chegou nas suas mãos ainda. Então, enquanto isso, você baixa nossos vídeos e eu vou estar lendo toda a lição aqui, olha só. Vai estar aqui na tela, você pode estar acompanhando. Talvez você pode estar em algum lugar, em alguma reunião, que você não pode estar assistindo o vídeo. Então, coloque o fone no ouvido, porque quando chegar no dia da aula, no dia da lição, você vai estar por dentro. Você não vai perder nada, você não vai perder nada da lição. Então, mas para isso, baixa nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Querido, nós estamos aguardando a volta iminente de Jesus. Então, para isso, nós temos que estar também aqui, vigiando, como diz aqui na lição, como diz na palavra do Senhor. Nós temos que estar sabendo o que está acontecendo também, né querido? Veja só, aqui na introdução diz aqui o comentário. Nós estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Essa oposição se desenvolve em escalas religiosas e políticas, econômicas e culturais. Então, toda a área da sociedade, eles vão estar pegando as pessoas, mudando os costumes, a ideia, os pensamentos espirituais das pessoas. A palavra-chave é Babilônia. Vamos prestar muita atenção, porque vai ter muito simbolismo a palavra Babilônia. Nós temos aqui, então, na introdução diz aqui o comentarista. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, como tem a Babilônia, a prostituição, como tem a idolatria, tem Jesus também deixando o livro de Apocalipse para nós, para nos revelar as coisas também que são mistério. Por isso que nós temos que estar observando. Não perca nada da lição, queridos. Baixe o nosso vídeo. Não se esqueça de compartilhar. Deixe aqui também o seu comentário com todo carinho. Vai ser um privilégio. Vai ser com muita honra receber aqui o seu comentário. Eu quero responder você com todo carinho. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, na parte A, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. O livro de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 1, na parte B. Por ser de natureza escatológica, o livro não é fácil de interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literalmente, né? Nesta lição, ou os eventos da grande tribulação. Não, ninguém vai ficar mostrando para você aqui que vai ser assim, assim, assim. Não, nós vamos mostrar o que o Senhor tem nos alertado, né? Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do Espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Então, é isso que nós vamos estar alertando para você aqui nessa lição. Primeiro tópico, Babilônia e seu significado. Preste atenção, que é o significado. Muitas das vezes, vai falar algo e a gente não vai entender, mas na própria lição, no próprio livro de Apocalipse, ele fala do que está em significado. Primeiro subtópico, a grande prostituta. Veja só, a personagem é apresentada como a grande meretriz. Meretriz fala-se de uma prostituta, né? Com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse 17, versículo 1, versículo 12. No texto bíblico, destaca-se três termos gregos. Veja só, porne, que é um termo grego, prostituta, porneo, prostituíce e porneia, que é prostituição. Isso aqui são os termos gregos, mas está passando aqui para nós também no português, né? Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para idolatria. Então, quando nós falarmos de Babilônia, falarmos de prostituta, de prostituição, tudo isso está falando de idolatria, queridos. Veja só, então, prosseguindo, nós vemos aqui, isto é a prostituição espiritual. Porque você adora outro Deus, você adora o dinheiro, você adora outra coisa que venha tomar o lugar do Senhor. Então, isso é a prostituição espiritual. Quando alguém se prostitui do seu corpo, você mesmo, você está levando só você, se você não se arrepender. Mas a grande prostituta, ela leva todos, porque ela traz, faz com que toda a nação vai seguindo a prostituição, quer dizer, outros deuses, né? Na 1, capítulo 3, versículo 4. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões induzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Apocalipse 17, versículo 5, então, vê aqui um simbolismo aqui, ó, as muitas águas onde a prostituta que fala lá em Apocalipse, onde ela está, né, se assenta. Simboliza o quê? Essas muitas águas simboliza multidões de pessoas seduzidas pela idolatria, pelo paganismo, pela essa oposição à fé cristã. Apocalipse 17, versículo 15, assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. É isso que nós vamos estar, né, observando com muito carinho, Apocalipse 14, versículo 8, Apocalipse 17, versículo 5. Segundo subtópico, a mulher e a besta escárlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Então, essa mulher montada sobre a besta está falando dessa grande prostituta que nós estamos vendo, que é a Babilônia, né, chamada de Babilônia. Apocalipse 17, versículo 3, ela se veste de púrpura e de escárlata. Apocalipse 17, versículo 4, na parte A, o que significa reinado e luxo. Olha só, tudo tem um simbolismo. Mateus 27, versículo 28. Marcos 15, 17. Lucas 16, 19. E ela também se adorna com ouro, com pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, versículo 4, na parte B, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz a respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Nós estamos vendo a prostituição falando de quê? Da idolatria, de adorar outros deuses, de adorar o dinheiro, de adorar o seu ego, você mesmo. Então, essa prostituição é adorar outros deuses. Apocalipse 17, versículo 4, na parte C, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Então, ela representa tudo isso para tirar a pessoa, para a pessoa seguir essa sociedade, deixando o lado espiritual de seguir o Senhor. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Apocalipse 13, versículo 1. Trata-se do anticristo, olha só, saiu do mar, isso é o anticristo, que é pelo poder de Satanás. Esse homem, esse anticristo, ele vai ter todo o poderio na mão de Satanás. Faz oposição a Jesus. Então, esse anticristo, ele vai fazer a oposição a Jesus. Então, nós pregamos a palavra falando de uma coisa, só que eles vão pregar outra. Um exemplo, nós falamos assim, ah, porque não pode abortar, matar a criança no ventre. Essa besta, esse anticristo, ele vai falando, não, pode matar sim, porque isso faz parte da saúde, da saúde do povo. Então, é por aí que nós estamos querendo que nós entendamos, né? E ele profere blasfêmas em consciente repulsa ao Senhor Rio de Cristo. Apocalipse 13, 6. Apocalipse 17, 3. E suas sete cabeças e dez chifres simbolizam os poderes do mundo e sua força política. Olha só, então, esse chifre, essas cabeças, né? Essas dez cabeças, esses dez chifres simbolizam todo esse poderio do mundo e a sua força política, que vem vindo e vem tomando toda a da igreja, toda a autoridade, né? De pregar o evangelho. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, a parte C, Apocalipse, e versículo 10, versículo 12. A união entre o cavaleiro e a mulher e a montaria besta simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico, político, do espírito da Babilônia. Prosseguindo, querido, terceiro subtópico, mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia. Apocalipse 17, versículo 5, na parte A, o termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como a grande porque é poderosa e de vasto alcance. Então, ela vai alcançar muitos dons de pessoas com essas doutrinas. Doutrina. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5, na parte B. Ela é a mentora de toda a rebelião, toda, contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, versículo 6. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão. Ficamos atentos, né? Como está escrito em Apocalipse. Resumo do tópico 1. O espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Prosseguindo, o segundo tópico. O espírito da Babilônia. Primeiro subtópico, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Segundo Timóteo 3, de 2 ao 4. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Segundo Pedro 2, 19. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Gálatas 1, 6 e 8. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Segundo Timóteo 4, versículo 3. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. Segundo Pedro 3, 16. O secretismo mistura o sagrado e o profano. Segundo a Coríntios 6, versículo 16 e versículo 17. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Segundo Timóteo 3, 7. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Mateus 24, versículo 9. Segundo subtópico, no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Mateus 13, 38, 1, 5 e 19. Pautas progressistas de inversões de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Isaías 5, 20. Logo, o patrulhamento ideológico estimatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Lucas 6, 22. 1 Pedro 4, 4. A censura contra quem defende os valores bíblicos. Lucas 12, 11, 12. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. A grande mídia, as artes de literatura e educação promove o doutrinamento contrário à fé cristã. João 15, 19. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Então a pessoa passa a defender a nova cultura. 1 João 4, 5 e 6. E nesse contexto cristão são perseguidos e julgados. E os cristãos ainda são perseguidos e julgados, se for contra o doutrinamento deles. Lucas 21, 16 e 17. Terceiro subtópico, no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria, da licenciosidade, do espírito da Babilônia, Apocalipse 18, 3. E ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Miqueias 2, de 1 a 3. Apocalipse 18, 12 e 13. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Provérbio 16, 29. Miqueias 3, 11. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e o consumismo desenfreado. Isaías 55, versículo 2. Lucas 12, versículo 15. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e as autossuficiências conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo 6, 9, 10, também o versículo 17. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cristão impotente. Tiago 2, 6, 7. Apocalipse 13, 16 e 17. O resumo do tópico 2. O espírito da Babilônia se revela no sistema religioso, político, cultural e econômico. Terceiro tópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Qual a posição, você que é a igreja e nós que somos igual, qual a nossa posição diante desse espírito da Babilônia, da prostituição? Primeiro subtópico, não negociar a ortodoxia bíblia, os valores. A palavra ortodoxa vem do grego, ortos, que significa correto. E dá a expressão doxa, do verbo docio, como o sentido de crer. A junção desses dois termos traz a ideia de crença correta. Então, nós temos que ter essa crença correta que nós temos. Nós sabemos o que nosso Deus pode fazer e nós cremos no nosso Deus e nós sabemos, nós conhecemos o poder dele. Nesse aspecto, a ortodoxa cristã tem a Bíblia sagrada como a suprema e a inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por consequente, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Seria bom se só a palavra de Deus comandasse todas as mentes, as nossas ideias. Seria muito maravilhoso. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã com mansidão, temor e boa consciência. Primeiro a Pedro 3, 15 e 16. Segundo subtópico, formar o caráter de Cristo. É o que a igreja tem que fazer. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 30. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antidoto contra o veneno e o julgo do pecado é andar no Espírito. Gálatas 5, 16 e 17. A falha na formação moral do caráter produz peseudos cristãos escravizados pela carne. Judas capítulo 1, versículo 12 e 13. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus, produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o Espírito da Babilônia. Presente no cenário global. Está presente, queridos. Romanos 8, 55, 38, 39. Terceiro subtópico, aguardar a volta de Cristo. A disposição da graça termina com o arrebatamento da igreja. Antes da grande tribulação, primeiros a Coríntios, 15, 51, 52. Primeiro Tassonocentos, 1, 10. Primeiro Tassonocentos, 4, 13 ao 18. Primeiro Tassonocentos, 5, 9. E segunda Tassonocentos, 2, do versículo 6 ao versículo 10. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerra, fome, peste e terremotos. Mateus 24, do 5 ao 12 e o versículo 24. Primeiro Timóteo, 4, versículo 1. E segundo Timóteo, 4, 3. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Marco 13, 33. Ainda requer do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver, nesse presente século, uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Tito, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Resumo do tópico 3. Espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Conclusão. Vivemos um período em que o Espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal. Segundo a Tessalonicense 2, 6, 7. Ensinar a doutrina bíblica. Mateus 28, 20. Formar o caráter dos discípulos. Gálatas 4, 19. E a santificasse para a vinda do Senhor. Hebeus 12, versículo 14. Queridos, então mais uma vez quero agradecer a todos vocês, quero pedir para você continuar com nós. Nós estamos na revista da própria semana, já estamos aí. Essa é a nova lição, é o terceiro trimestre. Conto com a sua ajuda, conto com a sua participação. Compartilhe nosso vídeo, deixe aqui o seu comentário. Também se inscreva no nosso canal. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quero despedir de vocês, como mais é, despedir o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça as pensões sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre o teu levanta o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos! E aí